O ânion hidreto, que é o H-, forma o hidreto de sódio, que é uma outra função inorgânica que a gente não trabalha muito, mas existe. Composto e empregado no estudo do mecanismo de reações químicas, por ser um forte agente redutor. Química orgânica ama. O íon hidreto reage violentamente com a água, formando gás hidrogênio, como dado na equação a seguir. O H-, com a água, reage formando H2, se gerando H-. De acordo com a teoria ácido-base nessa reação, a molécula de água é classificada como tananã. E o íon hidreto presente no hidreto de sódio é classificado como tananã, por ser uma espécie doadora de pardo. Espera aí. Cara, o que é um H⁻? Um H⁻ é isso aqui, um H com dois elétrons. E eu tenho lá a minha querida aguinha disponível aqui, em uma boa, com seus pares de elétrons também de boa. Nessa história aqui, o que está acontecendo? Eu estou formando OH⁻, que vai ter um elétron a mais na parada, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim. E... Vou escrever o jeito mais simples para vocês aqui. Aqui não vai precisar, que não pergunte tudo isso aqui. OH⁻ e H2. Beleza. Beleza. Olha o que acontece. Ele falou na resposta, a parte mais fácil é... O íon H⁻ é classificado como tananã por ser uma espécie doadora de elétrons. Pessoal, se o cara pegou e doou elétron, ele confirmou isso, quem doa elétron é o quê? Quem doa elétron é... base... de Lewis. Então, começando pelo final. não tem como ser A, não tem como ser B, não tem como ser D, não tem como ser E. Já tem resposta. Ele já entregou a resposta aqui. Doou par de... Se você souber a definição de base de Lewis, você faz a questão, tá? E te falar, é uma reação não tão trivial, tá? Não é uma reação simples, não. Ele apelou na reação aqui, mas no meio da questão tinha uma solução para você. E aí, o que vai acontecer? Se esse cara... E aí é uma questão simples. Se eu tenho dois reagentes e um atua como base, segundo Lewis, o outro só pode atuar como ácido, segundo Lewis. No caso aqui, ele vai pegar e doar para o hidrogênio, H⁺, e aí eu vou quebrar essa ligação aqui dessa forma. Então, o H vai ficar sem elétron, vai receber o elétron daqui, beleza? E vai sair o OH⁻, e vai sair para o outro lado, uma boa. Então, é só lembrar do conceito. Se eu tenho um base, eu tenho que ter um ácido. Tem que ter um par. Então, o ácido de Lewis é água, no caso, e base de Lewis é seu hidreto. Letra C, sem transduo. então, Obrigado.